Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, um ótimo dia pra você. Bora deixar aquele like, tá aqui embaixo. Comenta de onde você fala aqui no nosso canal também. Sejam todos muito bem-vindos. Se inscreva, se você é novo aqui também. Aqui é a nossa casa, é a casa do fanático vascaíno. E o nosso café traz alguns assuntos importantes. Começar tratando da eliminação na Copa São Paulo. Ontem fizemos a transmissão, aliás, a volta das transmissões nessa temporada. Transmissões que serão a tônica do nosso canal, como vocês já estão acostumados. Mas jogou muito mal. Foi atropelado pelo São Paulo, que foi mais time. Abriu 3x0. Um Vasco irreconhecível dentro daquelas outras partidas que nós acompanhamos. São Paulo colocou o Vasco debaixo do braço. E aí, na metade pro fim do segundo tempo, o Vasco acordou, fez um golaço com o Figueiredo. Depois um belo gol com o André e entrou no jogo. Voltavam 10, 12 minutos com os acréscimos. Achei até que dava pra empatar, mas acabou. Que levou o quarto gol e terminou 4x2. O sonho de ser novamente campeão depois de 30 anos da Copinha está mais uma vez adiado. E o Vasco está fora dessa competição. Perde pro São Paulo, que é um dos favoritos, pra mim, a essa conquista. Bom, em relação a quem pode ser aproveitado pelo Zé Ricardo Pimentel, zagueiro. Vejo com... Não jogou ontem, mas é um jogador bem interessante pro Zé Ricardo observar. Marlon Gomes, Andrei e o próprio Figueiredo. Acho que esses jogadores imediatamente serão aproveitados pelo Zé Ricardo. Que está numa busca por um camisa 9. O Pedro Raul não vem mais. Ontem, inclusive, quem acompanhou ao vivo a apresentação do Bruno Nazário, que vai vestir a camisa 7 do Vasco. Tô botando aqui pra vocês, vocês estão acompanhando. Ele, no final, quando tá tirando o microfone, aproveitei e falei, cara, e aí? Falou com o Bruno, com o Pedro? Não vem mais não e tal. Porra, porque ele, durante a entrevista, disse que gosta de jogar com o centroavante, centroavante e tal. Falei, porra, seria bom, né? Eu falei, é, não vem. Então, descartou. O Getúlio do Havaí aparece como uma solução, né? O Vasco tá perdido nessa função, não consegue achar. Por falta disso. A questão toda é essa. Mentou vários nomes, mas todos vão esbarrar nisso aqui. Quem puder vir de graça, numa aposta, taxa de vitrine e tal, vem. Senão, o Vasco continua nesse mesmo perrengue pra achar uma solução pra essa função. E aí, provavelmente, vai improvisar alguém por ali. Pode ser o Raniel. Pode ser o Isaac. Até o MT, acho que foi o Vene Casagrande que publicou isso. Pode ser. São possibilidades. Aliás, vou botar na tela pra vocês alguns lances aí que vocês estão vendo da movimentação de ontem e nós vamos voltar hoje ao CT Mocir Barbosa, acompanhar a entrevista do Luiz Cangá. Ontem fui por conta do Vitinho, que vai vestir a camisa 8 e do Bruno Nazário, vai vestir a camisa 7. Hoje é a vez do Luiz Cangá. É, acompanhando essa movimentação, vocês viram aí alguns lances e tal, mas treinamentos mais pra poder dar uma dinâmica de jogo pra que os jogadores comecem a se habituar. Essa troca de passes que vocês viram, aquela coisa, ó. Fez a triangulação, deu passe, já observa o campo antes de receber, já saiba a jogada antes da bola chegar. Não é chegar e pensar. É pensar antes. Então é isso. José Ricardo procurou trabalhar nesse espaço curto. Bom, pra fechar o nosso café de hoje, vou tomar até um cafezinho aqui, botei o cafezinho hoje num copo, vem rápido. Pra trazer essas notícias, ontem foi aprovado finalmente o orçamento pra 2022, depois de emendas, foram nove inclusive, feitas a previsão orçamentária que não foi aprovada na última reunião, nessa, por 113 votos, sendo seis contrários. O Vasco aprovou o orçamento baixo, com um aumento, um superávit de 33,8 milhões pra 57, ou seja, mais de 20 milhões de superávit, mas pouco explicado, um fluxo de caixa que pulou de 62,5 pra 73,4, mas que não foi muito explicado e os conselheiros inclusive protestaram durante essa apresentação, que contou com o presidente, vestido, tranquilo, lá, bonitinho, tá aí, eu vou mostrar a foto pra vocês também aí, contou com a transmissão da Vasco TV, né, e 64 conselheiros, numa petição, fizeram uma assinatura lá e falaram, ó, queremos um encontro com o senhor, presidente, pra cobrar o que tá acontecendo e tal, 2020, 2021, presidente, isso vai ter um encontro, sim, que não tem nada a esconder, realmente, não vai ter explicação pra dar, mas esses conselheiros estão querendo esse encontro com o presidente. Orçamento aprovado, o time que tá é mais ou menos esse, não vai mudar muito, não tem muita novidade, você dizer, ah, tem uma arrecadação prevista de 173 milhões de reais e um gasto previsto de 235, ou seja, ganho menos e pago mais, vai ter dívida. Fora salarial na casa de 4 milhões de reais, pra ali na frente dizer assim, ó, não tem como, vamos virar safi. É um assunto pra depois, mas ao longo do dia a gente vai desmembrar também esse tema e outros mais. Até mais tarde, em direto do CT, Moacir Barbosa, trazendo Luiz Cangá, vai falar aqui com você. Ótimo dia, bom Vasco, bom fanático vascaíno, tamo junto. Tchau. 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 Tchau.